É, saiba mesmo que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil, encerrando a gravação aqui desse excelente Peugeot 3008 Griffe. Olha, sinceramente, ele não precisava ser tão bonito, mas ele é. Equipado, gostoso de dirigir, olha a direção, é um atelido. Foi um prazer gravar e espero que vocês gostem da matéria. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Começando aqui o Impressões ao Dirigir de um excelente Peugeot 3008. Uma nave espacial, muito, muito. É no interior, nos comandos, na aparência externa, tudo. É uma nave. E esse carro é um barato, por quê? Porque ele tem aqui o famoso, consagrado, econômico, rápido e eficiente THP. Esse motor aqui, 1.6, né, de 165 cavalos, nesse caso aqui ele não é flex. E tem, turbinado, eletro-urbinado, ele tem 24,5 Kgp de metro de torque a ínfamos 1.400 RPM. Então, na prática, eu piso um pouquinho e ele desloca essa massa. O carro tem um pouco mais de 1.500 kg. Mas o carro fica soltinho, esse motor aqui eu acho um verdadeiro, é um motor tão avançado que há quantos anos ele está aí e não teve alterações significativas porque simplesmente não precisou. Assim, lógico, se tivesse mais do que os 165 cavalos, seria interessante? Seria, mas atende bem. A versão híbrida desse carro, que existe a possibilidade de vir para o Brasil, ela tem cerca de 225 cavalos, que iria ser bem bacana. Mas esse mesmo motor aqui na Europa, você tem aí mapas, tem ninguém que ele consta com cerca de 200 cavalos, mas eu vou dizer assim, que os 165 aqui já atendem muito bem. É um carro macio, um carro dotado com rodas aro 19, muito bonitas, pneus 235 e 50. E é interessante que, curioso, a suspensão é independente na frente, atrás é um eixo de torção. Um carro com uma regulagem privilegiando o conforto, aqui na cidade tudo esburacado, mas ele está muito bem, obrigado. E eu diria que o foco dele, lógico, a tecnologia é tudo, mas é o design. É um carro que consegue ser tão bonito por fora, muito bonito, quanto por dentro. Eu confesso que eu não sei dizer se ele é mais bonito por dentro ou por fora, mas ele é muito bonito. Eu penso em design, é ele. E assim, na faixa de preço, essa aqui é a versão Griff, bem equipada. A diferença entre a Griff e a GT, que seria a top de linha, é que a GT basicamente tem uma tela maior aqui no meio, multimídia, e não tem cromado, é tudo black piano. Aqui não, aqui tem uns cromadinhos e tal, eu particularmente adoro. Está difícil encontrar defeito aqui. Mas, e aí com isso você paga aí, cerca de 20 mil reais a mais. Esse carro aqui é 250 mil, e ele, ações da fábrica e tal, você encontra ele mais barato. E nessa faixa de preço, a gente pensa aqui, quem que concorre? Bom, eu penso no Tiguan R-Line, que seria um carro mais esportivo. Você teria o quê? O Bronco, que seria um off-road mais raiz, 4x4, mais parrudo. Teria o Compass Diesel, no caso, de repente o Trailhawk e tal, que é um carro mediano, ele é bom em tudo, é, mas ele não é um carro de performance. É um carro com bom desempenho, é, mas não é um carro tão rápido quanto a concorrência. E esse carro aqui, eu acho que ele se destaca pelo design, eu acho que a pegada é essa. Ele tem um bom desempenho? Tem, mas a aceleração dele não é tão boa quanto do Bronco e do Tiguan R-Line, né, que é, eu acho que é a referência em matéria de desempenho. O Tiguan também é 4x4, mas é um 4x4, né, para performance. Enfim, é, ele se situa muito bem. E é um carro assim, aquele carro para você botar na porta do restaurante, né, daquela causada, né, muito bom. E olha, olha lá, um carro elétrico. Não tem barulho, não tem. Eu estou andando e ele só se deslocando. Eu digo elétrico porque, realmente, assim, parece que não tem motor aqui. Agora, equipadão, carregamento por indução, ele tem, é, assistência de faixa, ele corrige a faixa, é interessante isso. Ele tem piloto automático adaptativo, ele tem frenagem autônoma, quer dizer, equipadão, ele é. É, o pareamento que é Android, é, Auto e Apple CarPlay é por fio. Mas, sinceramente, muito, muito bacana, muito bacana mesmo. Estou aqui viajando. O painel, curiosamente, não é o 3D como é no 308, novo. Agora, ele está com a nova frente, a identidade, esse formato tridimensional que é um absurdo, é lindo. Esse carro é tão legal que é engraçado, ele nem mudou muito e continua causando do mesmo jeito. Muito, muito bacana. Uma opção, assim, esse câmbio aí, sim, de seis marchas, casa muito bem. Inclusive, a joystick, chique, chique, chique demais. Olha, vou dizer. É, às vezes fica pensando assim, o carro precisa ter a razão pra você saber que vale o que você pagou, mas precisa de emoção. Pra você olhar pra ele e dar aquele sorriso e dizer, caramba, meu amigo, eu cheguei lá. O 3008, ele consegue fazer isso muito bem. Consegue, consegue massajar o ego e dizer, cheguei lá e valeu a pena o que eu paguei. Muito, muito bacana. Muito, muito bacana. Bom, falar aqui no motor da máquina. THP 1.6, 165 cavalos, esse aqui é somente a gasolina, 24,5 kgfm de torque, a ínfimos, 1.400 rpm. O que significa? Significa que eu aproveito muito bem a potência desse motor e esse carro anda soltinho, mesmo tendo mais de 1.500 kg. Então, bem legal. Pra mim, esse motor é uma referência. E, lógico, conforme eu falei, né? Pintar o híbrido, quanto mais potência, melhor. Mas ele é muito eficiente. Só pra vocês entenderem. Eu consegui 9.8 km por litro, ar ligado direto aqui na cidade. No trânsito, já vi até mais pesado, mas o trânsito estava agarrado. E na estrada, na simulação, eu cheguei a 13.2. Quer dizer, bem legal. Bem legal. Bem satisfatório. Bom, vamos falar do interior da máquina. Chave presencial, de cara. Olha aí. Bancos elétricos com memória. Bom, começando aqui, né? Já falei do banco. Olha isso. Você tem uma mescla de um tecido, um plástico duro, muito bem encaixado aqui. Um soft touch. Olha que coisa linda. Essa costura em verde. Olha só. Porta objetos. Esse couro, esse desenho, é assim, nossa. Pra mim é uma referência. É o que eu falei quando eu estava dirigindo. Não sei se esse carro é mais bonito por fora ou por dentro. Mas vamos lá. O iCockpit, que é o interior, que é desenvolvido pela Peugeot. Aqui. Chave partida e botão. Na realidade, a chave está aqui, né? É o sistema K-less. Ela está aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui. Esse volante que é interessante, né? Ele é pequenininho. É leve pra caramba. A direção elétrica. Bacana demais. Os pedal shifts. Lembrando, né? Que é um câmbio de 6 marchas. Inclusive, joystick, ó. Olha que legal. Muito bacana. Você vai ver aqui. Olha só. Vou botar em parking aqui e tudo certo. Olha que interessante. Muito, muito maneiro. Aí, ó. Fica acima aqui. E aí você configura o que você quer. Você vai alterando. Então, ó. Os visores aqui e tal. Por exemplo, ó. Tem sensor de placa. Olha que bacana. Olha que lindo. Imitando analógico. Muito, muito bacana. Totalmente configurável. Esse aqui. Um pouco mais de 12 polegadas. E aqui um pouquinho menor do que na versão GT. Que é a topo de linha. Uma pegada um pouco mais esportiva. Menos cromado e tal. Carregamento por indução. Você tem esses botões aqui, né? Imitando caça e tal. Muito bacana. Então, você controla tudo por aqui. Pareamento Apple CarPlay e Android Auto com FII. Mas tem o carregamento por indução aqui. Os modos de condução. Que nem... Olha só. Você mexe aqui. Ó. Econômico. Normal. E o esporte. E normalmente o que que é? Então, você tem... A direção fica um pouco mais direta. A resposta... O motor fica trocando marcha em alta. E isso é um padrão do carro moderno. Tem aqui. Mas o THP a gente sabe que ele nem precisa ser tão... Instigado pra andar bem e suave. Muito legal. Bom. Basicamente é isso. É... Você tem aqui, ó. Opa. Apertei errado. Olha só. Porta objetos. Que é refrigerado. Uma curiosidade aqui. Ó. E aqui, ó. Você encaixa. É lindo. É lindo. 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 Teto de salário elétrico. Sensor de cinto de segurança pra todos os passageiros. Uma coisa bacana. Vamos abrir aqui, ó. Teto de salário panorâmico. Olha aí. Muito legal. E tem PQP pra todo mundo. Isso é bem importante. Mas eu vou dizer... A beleza. A beleza. A beleza. E eu tô muito bem aqui. Tá. Tô muito bem sentado aqui. Olha, visão bacana. Tudo. Muito bom gosto. Olha só. Esse carro tem luz no porta-copos, cara. Olha isso. Tinha esquecido de falar uma coisa interessante desse carro, que é... Bom. Na câmera de ré, tudo bem. Tá aqui, né? Mas é na câmera 360. Mas dá pra ver? Olha que legal. Esse carro tem sensor de ponto cego e tal. Não sei o que é. É direcional aqui, ó. Olha que barato, ó. E tá vendo aqui a calçada. Olha que maneiro. Muito maneiro. Tipo da tecnologia que acaba acostumando a gente mal, né? A gente fica... Pô, pegar um carro sem ele e tal. Pô, só calagem. Muito bom. E falando aqui do banco traseiro. Vamos lá. Bom. De cara eu tô vendo saída de ar pra trás. Opa. Duas tomadas USB. Bacana. E uma 12 volts. Muito maneiro. Esse porta... Porta copos. E aqui... E olha que interessante. Você tem comunicação, acesso com o porta-malas. Muito, muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. Olha, eu tenho espaço bacana aqui. Lembrando que eu tenho 1,75m. O banco tá regulado pra mim. Na frente... Acho que todo carro é bom. Atrás é que a gente define, né? Separa os homens dos meninos. E realmente... Tô muito bem. Cabem 5 pessoas. Bem, por quê? Porque o assoalho é plano. Então, isso é um diferencial. Vamos falar do porta-malas com a curiosidade, né? Ele tem... Acesso aqui. Sem as mãos. É muito, na vida real. Isso parece um luxo, mas isso é uma necessidade. É porque você se acostuma com isso. Bem bacana. Eu posso fechar aqui apertando o botão ou posso simplesmente passar aqui de novo e ele entende e fecha. Os 520 litros, muito bem aproveitados. Com acesso bem bacana. 3008 fazendo a diferença. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto